Hoje é o último dia de turno único da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. A partir de sexta, amanhã, os órgãos públicos municipais que integravam o atendimento em expediente único de seis horas passam a atender oito horas diárias. O turno único teve início no dia 2 de janeiro e tinha como principal objetivo a economia dos cofres públicos. A partir de sexta, o horário de expediente da administração volta a ser das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30.